Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim gravar pra vocês Algumas comprinhas do meu material escolar Que faltou ainda o meu estojo Algumas canetas Algumas coisinhas assim básicas Sabe? Mas o essencial que tá faltando É caneta Então a gente vai no shopping Provavelmente a gente vai na leitura Que gente, leitura Maravilhosa Cheio de opções de material Então vamos lá Ai gente Mas antes de começar o vídeo Já deixa aquele super like Se inscreve no canal Aparce o sininho das notificações Pra ficar por dentro de todos os vídeos novos Aqui no canal, tá bom? Ah, e me segue lá no Instagram Eu posto lá várias notícias do canal E várias fotos minhas Então vou deixar passando aqui embaixo Então agora sim, sem enrolação Bora começar o vídeo Deixe o seu like e se inscreva no canal Pessoal Cheguei aqui na loja Que eu acho que todo mundo conhece Que é a leitura Eu estou vendo algumas coisas Mas aqui a primeira coisa que eu vi de cara Se você colidou foi o cadarro inteligente Que é que você pode tirar e colocar a folha Bom, gente, muito legal Você está fazendo prática Olha, tem fábrica E tudo aqui está R$2,90 E tudo aqui está R$2,90 E a gente está super em conta Muitas coisas Vai levar alguma testa? Óbvio que eu vou Olha, gente, olha a caneta Sharp Olha que coisa maravilhosa Gente, olha os modelos de lápis Que eu tinha visto Que são, olha, gente Pastel Olha, essas canetas aqui finas Gente, eu sou amarrada em caneta Fina, ó Que que é isso? Ai, caneta Aqui tem borracha, ó Olha, apontador então Passeu, gente Filha, mas você já comprou apontador É mesmo, mãe Olha, pessoal Tem essa caneta Da marca CIS Que é de ponta bem fininha Bem legal Não sei lá, não sei lá Eu não sei que é de ponta bem fininha Eu não sei que é de ponta bem fininha Não! Sei não. Quantos tá esses aí? Um, três. Eu queria comprar um. Pessoal, eu queria esse que é da Tilibra, da linha Academy. Olha, pessoal, esse daqui também, ó. É da Barbie, é muito lindo. Pessoal, pra quem não gosta de estúdio sem pence, tem esse também de uma divisória. São muito fofos, tem de diversos preços. Olha que lindos! O que é isso daí? Vou comprar a branca. Agora que já chegamos em outra loja, pessoal. Já não é mais na leitura, tá bom? E aí, é desse? É desse. Olha, mãe, tem, ó. Aí, quando eu encher, vai ficar mais... É lindo, não é? Aham. Maravilhoso. Pessoal, nessa loja, na segunda loja que a gente veio, tem cada estojo lindo. Eu tô perdidinha. Tô apaixonada em todos esses estojos. E aqui tem um preço muito bom também, né, filha? Isso mesmo. Olha que lindos. É, várias estampas e modelos também, olha. Pra todos os gostos aqui. Pessoal, tem cada modelo lindo sem pence. Eu tô perdidinha, apaixonada em todos. Não sei qual que eu levo. Ai, que dúvida cruel, hein, filha? Uhum. Ai, tá lindo esse lilás. Tá mesmo. Ele é tão pastel? Isso mesmo, mãe. Nossa, tá lindo, né? Uhum. Olha aquele preto também. Uhum. Para os meninos. Tá lindo também esse, filha. Olha a dúvida da criança, não sabe qual que leva. Olha esse chão também. Esse aqui eu achei muito lindo. Uhum. Mas é muito lindo o chão. Olha isso aqui, filha. Oi. Olha aí com os meninos. Gostei também. Olha, gente, deixa eu pegar um mochil. É tipo, é daquilo, sabe? Eles imitaram tipo o logotipo mesmo daqui. E aqui, ó, tá o botão, o modelo também, ó. É bem mais barato, né? É, ele é bem mais barato. Gente, tá 10 reais, 11 reais um estojo. Esse daqui, ou daqui. Pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Gente, eu fui lá na leitura, mas eu não achei muita coisa. Coisas que tinha, coisas que eu queria, mas não estava muito acessível no preço. Mas eu comprei, sim, algumas canetas. Ah, e também eu fui numa loja aqui em parte da minha casa. E aí, sim, gente, eu achei o meu estojo. E também comprei algumas coisinhas, né, básicas que faltavam. Então, gente, foi esse o vídeo. Deixa aquele super like, se inscreve no canal, a participação de todos os vídeos nossos aqui no canal, tá bom? Se segue a gente aqui no Instagram, ó. Vou deixar passando aqui embaixo. Eu passo várias coisas lá, então fica ligado. Ah, então, beijinhos no coração. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau.